Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Será apresentado o Boletim Saúde e Segurança do Consumidor 2014. O documento traz informações sobre as campanhas de recall realizadas no ano passado. Vamos acompanhar. É, então tem que chegar esse coisa um pouquinho para trás. Como é que fica para vocês? Está bom? Ah, então está ótimo. Não, mas a gente vai... É, só botar o reto do projeto para lá. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a apresentação, logo mais o início da apresentação, do Boletim Saúde e Segurança do Consumidor 2014. O documento traz um balanço das campanhas de recall feitas no ano passado. Nós preparamos para vocês hoje um informe detalhado sobre os recalls e sobre a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito da proteção à saúde e segurança dos consumidores. Eu vou tentar ser rápida aqui na apresentação, depois estarei disponível para perguntas. A primeira informação que eu gostaria de compartilhar é que esse relatório é o Boletim Saúde e Segurança do Consumidor 2015. Nele, vocês vão ver várias reuniões, reunião de várias informações dos recalls e do trabalho da Secretaria em 2013 e 2014. Mas o principal objetivo dele é promover um debate público sobre a efetividade de recalls. Esse ano, essa é a nossa palavra de ordem. A efetividade do recall. Claro que, nesse sentido, melhorar os índices de atendimento e incentivar a participação da população e de toda a sociedade nesse tema. Não preciso lembrar para ninguém que a proteção à vida, à saúde e à segurança das pessoas é uma garantia constitucional. Então, nós trazemos um destaque de que, quando o Código de Defesa do Consumidor regulamenta o procedimento de recall, ou o procedimento de chamamento, nada mais é do que cumprindo também um dever constitucional de preservar a vida, a saúde e a integridade física dos consumidores. Como é que a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha esse tema? Sempre na cooperação institucional. Nós precisamos, os órgãos de defesa do consumidor têm uma competência definida no próprio Código, que é uma competência de cuidar para que o Código de Defesa do Consumidor seja cumprido e os direitos dos consumidores sejam respeitados. Mas nós precisamos sempre de cooperação. Por quê? Porque nós precisamos de uma orientação específica, especializada, técnica, que, por vezes, só o Código de Defesa do Consumidor, só o direito em si, não nos trazem. Então, nós dividimos essa competência entre competência primária e competência secundária. A competência primária é sempre de um órgão que certifica ou regulamenta um determinado produto. No caso da Secretaria, nós trabalhamos integrados, em conjunto, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Inmetro, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, o Ministério da Saúde e o Denatran, porque o Denatran tem, por força de lei, a competência de homologar projetos de veículos no Brasil. Como é que nós procuramos atuar para detectar o que está acontecendo no mercado de consumo? Nós temos várias fontes, mas eu gostaria de começar pelas fontes internacionais. No mundo, há, eu diria, entre cinco ou seis bancos de dados, sistemas, que reúnem informação sobre segurança de produtos. O Brasil se vale de todos eles na hora de pesquisar o que acontece no mundo. Por quê? A economia está globalizada, os produtos são globalizados, é necessário também buscar que a proteção do consumidor seja também globalizada. Então, nós utilizamos, por base, consultas no site da Rede Consumo, Seguro e Saúde, da Organização dos Estados Americanos, no qual o Brasil é membro, fundador, do RAPEX, que é o Sistema de Alertas de Segurança de Produtos da União Europeia, da IACCC, da Austrália, que é o Banco de Dados, é o Sistema da Austrália, o Banco de Dados da CPSC, que é um órgão de segurança de produtos americano, e também é um outro órgão de segurança de produtos, esse voltado a veículos, a NITSA. Diariamente, os nossos técnicos, a nossa equipe faz esse monitoramento. Então, dadas essas informações, eu queria contar um pouco para vocês como é que essa pesquisa se transforma em averiguações. Nós, no último ano, instauramos várias averiguações, que são notificações, monitoramento daquilo que nós tomamos conhecimento. Então, sobre um eventual acidente, sobre um recall acontecido no exterior, ou qualquer informação que nos permita aprofundar o dado sobre a segurança do consumidor. Então, nós utilizamos, para as averiguações instauradas, e aqui está um quadro detalhado, das redes internacionais, 91 averiguações que a Secretaria trabalhou, vieram com base no monitoramento dessas redes internacionais. Nós monitoramos também a mídia nacional e os consumidores. Por quê? Nós temos uma página na web, o próprio Ministério da Justiça está nas redes sociais, os próprios veículos de comunicação no Brasil divulgam informações de reclamações de consumidores sobre temas de segurança de produtos. Então, nós também nos valemos dessas informações públicas. No caso, foram 100 ao todo no último ano. E, claro, também contamos com o apoio dos outros órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, dados que vieram da Anvisa, do Inmetro, dos próprios PROCONs, das entidades civis de defesa do consumidor, do Ministério da Agricultura, Pecuária, e, inclusive, um caso que veio da nossa própria consultoria jurídica aqui do Ministério da Justiça. Então, essas foram as fontes que utilizamos para instaurar averiguações no ano de 2014. No caso de recalls no exterior, nós temos uma recomendação do grupo de estudos permanentes de acidente de consumo, um grupo coordenado pela Secretaria, mas que é multitemático, tem o Inmetro, a Anvisa, o PROCON de São Paulo, o IDEC, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal. Nós editamos uma recomendação em 2012 de que todas as empresas que realizam recall no exterior devem necessariamente apresentar uma declaração na Secretaria Nacional do Consumidor, para oficializar que aquele recall não atinge o Brasil, porque aqueles produtos, objeto de recall no exterior, não estão sendo comercializados no Brasil. Então, nós tivemos também averiguações que tiveram essa origem, origem em declarações das próprias empresas. Bom, somado a tudo isso, nós tivemos um aumento significativo esse ano no trabalho da equipe de Saúde e Segurança do Consumidor, da Senacom. Foram 309 averiguações instauradas, averiguações, leia-se, ações de monitoramento diante das fontes que eu acabei de narrar para vocês ao longo de 2014. E campanhas de recall e campanhas de chamamento? Nós tivemos também um aumento nos últimos anos, em 2014, seja por conta do próprio monitoramento da Senacom, seja por conta da declaração voluntária das empresas, a realização de recall, que, no fundo, também é uma obrigação normativa, está prevista no código, que a empresa, quando ela sabe, toma conhecimento que um produto está no mercado e ele tem um defeito, tem que fazer o recall. Essas duas fontes, monitoramento e a declaração das empresas, ocasionaram monitoramento de 120 campanhas no Brasil no ano de 2014. Como é que essa campanha tem que ser feita? Nós regulamentamos, em conjunto com os nossos parceiros todos, um procedimento que está na portaria 487, de 2012, do Ministério da Justiça. Essa portaria detalha como as campanhas devem ser feitas pelas empresas. Nós vamos entregar, ao final dessa entrevista, um guia que nós publicamos e que alguns de vocês podem ter conhecimento, que é um guia de como se realiza recall no Brasil. Esse guia foi feito em conjunto com os parceiros e deve nortear todas as ações de recall no Brasil, os procedimentos. Está aí o detalhamento, está aí uma fotografia também do guia prático de recall. Por que nós editamos um guia prático? Isso é importante. Porque, não raras vezes, as empresas nos perguntavam qual era o melhor procedimento. Então, ao invés de nós respondermos pontualmente, resolvemos editar o manual e dar transparência naquilo que a Secretaria Nacional do Consumidor entende como procedimento prático para atendimento a uma campanha. Uma outra coisa que eu quero partilhar com vocês é qual é o nosso protocolo, como é que nós trabalhamos o tema de monitoramento da campanha de chamamento. Há feito um protocolo na secretaria. A partir do protocolo, essa campanha é analisada pela equipe técnica, que pode, primeiro, gerar uma notificação informando a regularidade, a adequação daquela campanha. Pode gerar uma notificação onde a equipe encaminha para a empresa em que a empresa que protocolizou o recall a necessidade de complementar ou de esclarecimentos adicionais. Em seguida, também, é feito quando... A notificação é feita quando necessária. Mas, como prática comum, enviamos um ofício circular para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Aqui estão colocados os PROCONs, mas encaminhamos não só para os PROCONs, encaminhamos ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a todas as entidades civis que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Também emitimos um alerta. Embora não haja previsão na legislação brasileira que o órgão deve emitir um alerta, a secretaria emite, porque o alerta, normalmente, é feito pela própria empresa. O que fazemos? Elaboramos e divulgamos um comunicado oficial da Senacom, dizendo para toda a sociedade, nas páginas, nas redes sociais do Ministério da Justiça, e para todos os órgãos ligados à proteção e à saúde dos consumidores, um alerta daquela campanha que foi protocolizada na secretaria. Isso tem o objetivo de, além de informar oficialmente, por meio de comunicação oficial, também estabelecer uma comunicação mais viral, mais simples, para que todos saibam aquela campanha que está sendo protocolizada e está acontecendo no Brasil. Aqui nós separamos para vocês, por agrupamentos, as campanhas de 2013 e 2014. Por que nós separamos, dessa vez, em dois anos? Porque, pela primeira vez, nós vamos discutir no Brasil os índices de atendimento a essas campanhas. Quando estamos falando de segurança de produtos ou de produtos com defeitos, estamos falando de produtos que podem causar lesão à saúde e à segurança dos consumidores. Por isso, reunimos aqui uma análise dos dois anos. Então, esse é o primeiro 2013. Destacamos que sempre os automotores são a maioria no Brasil, não só no Brasil, vocês vão ver que depois eu tenho os dados de outros países e de outras regiões, que também automotores é uma grande proporção nas campanhas de chamamento. Mas temos saúde, móveis, produtos infantis, 2013. 2014, o quadro não muda muito. O que muda é que 65% são automotores. E aqui fizemos um quadro para vocês sobre o volume de produtos. Quando estamos falando de produtos e de campanhas, cada campanha de recall, cada campanha de recall, vocês vão receber todos os dados. Já está pronto para entregar para vocês. Cada campanha, embora seja uma única campanha, ela se refere a um volume de produtos afetados, que chamamos, produtos que devem ser objetos daquela campanha. Então, nós trouxemos aí automóveis em 2013, 656 mil automóveis foram objeto de recall. Se você observa isso, em volume de afetados, para 2014, 1 milhão 380. Então, houve um aumento significativo. Autopeças diminuiu, bebidas diminuiu. Então, ano a ano, você tem aqui um retrato detalhado da quantidade de produtos afetados no ano de 2013 e 2014. Agora, eu queria, talvez, falar da novidade. A novidade é a divulgação pública, não só por meio dos canais de imprensa, mas também através do site, dados abertos do governo federal, dos índices de atendimento. O que é o índice de atendimento? Toda vez que uma empresa faz uma campanha, acabei de mostrar para vocês, tem um volume de produtos que foram afetados por aquela campanha. Nós consideramos índice de atendimento, a divisão entre número de produtos recolhidos, ou que as empresas nos informaram que foram atendidos, dividido pela quantidade de produtos afetados. Quando aplicamos essa equação, detectamos, então, um percentual de atendimento. Volume informado pelas empresas que foram atendidos, dividido pelo número de produtos afetados. Então, está aqui, pela primeira vez, esse índice. Nós separamos aqui por empresas, porque entendemos que tem muitas variáveis nesse índice de atendimento. Então, está aqui, no caso... Vamos começar pela notícia boa. Esse umidificador de ar, que teve 100% de atendimento. Um veículo, também, automotor da Peugeot, com 98,6. Lâmpada, essa barra de articulação axial, que é uma peça automotiva. Enfim, vários outros produtos. Só que, na página seguinte, nós vemos alguns dados que nos preocupam bastante quando olhado mais de perto. Por exemplo, chamou a atenção da gente as cadeiras plásticas. Cadeiras plásticas, o acidente ou o risco é quebrar e machucar quem está sentado nela. Mas o índice de atendimento foi bastante baixo. As cadeiras infantis, uma preocupação também, além, porque nós não estamos falando de uma queda de um adulto, estamos falando de uma insegurança para uma criança que está sendo transportada em um veículo automotor. Essa cadeira plástica, desculpa, essa cadeira infantil, nós notificamos a empresa, tenho um dado detalhado depois, posso explicar para vocês, mas em setembro do ano passado, nós detectamos o baixo índice de atendimento, notificamos a empresa, a empresa refez a sua campanha, a empresa sofisticou a campanha, e, assim mesmo, o índice de atendimento por parte dos consumidores foram baixos, como os dados demonstraram para vocês. Podemos passar? Quando nos deparamos com esses baixos índices de atendimento, nós procuramos aqui fazer uma análise do que acontece no mundo. Claro que Ricoh não é uma jabuticaba, não tem só no Brasil, tem vários lugares do planeta. E aí nós entramos em contato e discutimos bastante com o órgão americano de segurança de produtos, a CPSC, e eles têm um estudo que foi feito e encontra até disponível na página deles, que dá algumas variáveis sobre esses índices de atendimento. Primeiro, preço de venda do produto. Há uma ligação, o produto tem um custo baixo, o custo para levar, para a troca, ou para a substituição, ou para a devolução do dinheiro, às vezes, fica desestimulante e isso acaba não acontecendo. Vida útil do produto. Então, muitas vezes, ele já está perto da sua finitude e também é um desestimulante, é uma variável que entra na análise dos consumidores para atendimento daquela campanha. A forma de realização do recall, por isso que, para nós aqui, é muito importante a portaria editada em 2012, esse guia prático, fazemos a partir disso um monitoramento de como estão sendo realizadas as campanhas, sem eufemismos, sem termos exageradamente técnicos e praticamente também com fotografia do produto que está sendo objeto da realização do recall. essa é uma variável importante, por isso que a gente já tem uma ação nesse sentido. Quantidade de unidades afetadas. Então, às vezes, há uma baixa quantidade. Eu estava discutindo esse tema com a equipe na sexta-feira e verifiquei que tem um Jaguar, que tem um carro de altíssimo valor, que está com baixa atendimento, mas que também tem pouquíssimas unidades no Brasil. Então, a lei da campanha pública, encontrar esses proprietários e levá-los até as concessionárias, talvez seja um desafio que a empresa está enfrentando. O período em que o produto ficou no mercado, também é uma variável. Principalmente defeitos que são detectados depois de um bom tempo do produto no mercado, isso é uma variável importante. o percentual de produtos que já estão em posse dos consumidores. Não raras vezes uma empresa detecta um defeito e o produto ainda está em uma distribuidora, ainda não chegou diretamente para o consumidor. Isso também ajuda a melhorar os indicadores. E a forma de comunicação direta com o consumidor. Talvez essa seja uma variável das mais importantes e que nós aqui na Secretaria Nacional vamos priorizar este ano. Nesse sentido, estabelecemos para 2015 alguns próximos passos para lidar com esse tema. O primeiro passo, e talvez um dos mais importantes, está acontecendo na data de hoje. É a divulgação desses indicadores. Nós vamos publicar na página do Ministério da Justiça, e depois todos vão ter acesso, um relatório bem mais detalhado, produto a produto, quantidade de afetados e quantidade de atendidos. Então, vocês vão poder ter o detalhamento disso que está aqui a título de apresentação. Onde vão poder, inclusive, nos ajudar nessa discussão pública. Então, o primeiro passo, enfrentar o problema, dar transparência para esses dados e discutir com toda a sociedade. Segundo passo, ampliar as ações de orientação e conscientização ao consumidor. Nós vivemos numa sociedade que, cada dia mais, é colaborativa e de compartilhamento. Então, é muito importante que o consumidor, de posse dessas informações, se conscientize do que a campanha de um recall não é uma figura meramente publicitária. E ela traz uma informação que envolve o tema da sua saúde e segurança. acho que é muito importante nessa ampliação da conscientização, não só voltar o consumidor para os olhos, para o recall, mas também para a escolha de produtos seguros. Nós temos no Brasil autoridades que certificam cosméticos, por exemplo, que estão no mercado. Cosméticos têm que necessariamente ter o selo de segurança da Anvisa. Brinquedos têm que necessariamente constar com os dados do selo de segurança do Inmetro. Então, muitas vezes, esses selos precisam ser mais divulgados para que o consumidor entenda que aquela informação traz segurança para o produto. Que não é meramente um selo de publicidade do órgão. Ao contrário, demonstra que aquele produto passou por teste, que aquele produto consta por uma... Passou por um teste e tem a aprovação do órgão certificador. Então, acho que nessa ampliação dessa informação, dessa conscientização, seguramente, não só a secretaria, mas todos os órgãos que estão envolvidos em segurança de produtos, segurança de serviços, no que tange à proteção, à integridade física do consumidor, estarão envolvidos. de outro lado, se a gente tem que conscientizar consumidores e ampliar as informações, nós temos também que fazer um debate com toda a sociedade. Com aqueles que fazem as campanhas, com aqueles que são responsáveis pelo índice de atendimento, por facilitar que o recall seja feito de forma rápida e sem dor de cabeça para o consumidor. principalmente, e aqui vai um pedido público às montadoras, para que diminuam a burocracia e o tempo de espera do consumidor. Não é raro observarmos reclamações de que há uma demora para o atendimento e hoje quem tem um automóvel, uma motocicleta, dificilmente pode ficar sem ela. Comprou até para poder utilizar. Comprou porque imaginava que aquele produto era seguro. Não tinha ideia de que aquele produto teria que passar por um recall. Então, é muito importante debater com toda a sociedade. Eu dei um exemplo das montadoras, mas isso vale para qualquer fabricante de brinquedos, de cosméticos e de qualquer outro produto que seja comercializado no nosso país. É importante disseminar a cultura da transparência das informações sobre recalls. Então, hoje, inaugura uma nova etapa dentro do processo de disponibilidade dos dados de atendimento das campanhas. E, mais do que um relatório fechado em PDF, nós vamos colocar também todas as informações na página do Dados Abertos. Porque nós queremos que todos tenham essas informações e nos ajudem nesse debate. Universitários, estudantes, pesquisadores, grupos de interesse. O fato de um dado estar disponibilizado para a sociedade aumenta o controle social, mas aumenta também a contribuição para a melhoria de políticas públicas. Nós entendemos que é necessário que aconteça isso no que tange à segurança de produtos. claro que a Secretaria, em conjunto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os órgãos reguladores e todo o setor produtivo, fará uma ampla discussão sobre resultados e as novas propostas para a área de segurança de produtos. Nós já temos uma reunião agendada com os nossos parceiros para o mês de abril e, tão logo, a gente estabeleça esse calendário de trabalho, seguramente todos os representantes do setor produtivo, seja de automotores, motociclos, brinquedos, cosméticos, produtos para a saúde, alimentos, serão convidados a também participar apresentando propostas, sugestões e resultados para que a informação sobre insegurança de produtos chegue aos consumidores de maneira mais rápida, de maneira mais efetiva, retirando do mercado produtos inseguros. Bem, peço desculpa de ter me alongado, mas nós gostaríamos de ter feito essa apresentação para todos, para que todos tivessem um pouco o contexto pelo qual a Secretaria Nacional do Consumidor preparou esse boletim. a partir de agora, Laura, eu estou à disposição dos senhores para as perguntas que eu puder resolver. Alô, bom dia, tudo bem? É Alexandre Martelo do Portal G1. A gente está vendo que os números de 67 campanhas em 2012 foram para 109 em 2013 e 120 em 2014. Eu queria entender o que está acontecendo. Está piorando a segurança dos produtos ou vocês estão identificando mais, estão mais em cima das empresas? Por que subiu tanto? Eu penso que não tem uma única resposta. Eu acho que essa pergunta leva em consideração inúmeras variáveis. primeiro, com a criação da Secretaria Nacional do Consumidor, nós tivemos um pouco mais de musculatura para acompanhar o monitoramento permanente do que acontece no tema de segurança de produtos. Segundo, acho que a cultura da transparência, no caso de defeitos e de recalls, também começa a crescer no Brasil. Por quê? A campanha de recall é uma obrigação legal. tem uma previsão na lei que obriga que cada empresa ciente de um produto que está no mercado e que pode colocar em risco a vida ou a segurança de uma pessoa tem que obrigatoriamente fazer recall. Então, nós vivemos aqui um momento de que ampliar o número de recalls significa ampliar a transparência para a sociedade de que tem produtos inseguros no mercado e que eles precisam ser retirados ou que eles precisam ser noticiados. De outro lado, acho que acende sempre uma luz laranja para todos os órgãos reguladores, certificadores e para a sociedade em geral de que é necessário sempre acompanhar de perto o controle de qualidade de produtos no Brasil. De outro lado, gostaria de aproveitar a pergunta para dizer que o número de campanhas no Brasil aumentou, mas, comparada, por exemplo, com outros sistemas, ainda é baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos, o ano passado, 1.580 recalls. São dados oficiais dos órgãos de segurança de produtos americanos. Na União Europeia, o RAPEX noticia que aconteceram 2.755 recalls. Na Austrália, 504 recalls. E nós estamos noticiando 120. ou nós precisamos ampliar a transparência dessas informações ou o Brasil tem produtos mais seguros que os outros continentes. Eu acho que nenhuma coisa, nem outra. O que nós precisamos cada dia mais é acompanhar de perto, receber reclamações, informações por parte dos consumidores para ampliar o monitoramento. Maior campanha de recall é maior segurança também para os consumidores. Nesse sentido, eu queria cumprimentar também que nós estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde na implementação de um sistema de informações de acidente de consumo. Nos próximos dias, nós vamos assinar uma cooperação com dois hospitais de São Paulo, onde o principal objetivo dessa cooperação será preparar os profissionais de saúde dos hospitais para nos ajudar a captar informações de eventuais acidentes que tiveram origem em produtos inseguros. de um lado, cresceram as campanhas, de outro lado, as campanhas se comparadas com os outros continentes ainda é um número baixo. Olá, Kenzoa, TV Globo. Eu queria saber o seguinte, em relação a essas bebidas, por exemplo, eu queria que você exemplificasse para a gente que tipo de problemas que existem. As bebidas, os automóveis, há problemas diversos, mas os problemas mais frequentes que a gente possa exemplificar para que o consumidor possa estar em alerta do perigo que ele pode estar correndo. No caso de alimentos, não é incomum o envasamento desses produtos quando vai se colocar o produto. No caso, por exemplo, nós temos um suco que está aqui na campanha. No momento em que foi engarrafar, houve uma falha no dispositivo de envasamento, de preenchimento do vasilhame e entrou material de limpeza. Então, quer dizer, o consumidor, ao ingerir aquele, ou estar exposto à ingestão daquele suco, estaria ingerindo produto para limpeza. Ou seja, o risco de um problema gástrico, de um problema estomacal. veículos, nós temos problemas de ordem mecânica na grande parte dos recalls. Ou seja, nós não estamos falando de uma campanha por problemas na pintura, nem por problemas no limpador de vidros. Estamos falando de perda de dirigibilidade, ou seja, problemas no momento de manusear um veículo, problemas que vão desde a frenagem, a perda ou a dificuldade para frear um automóvel, problemas de aceleramento. Então, é importante que a população se conscientize que as campanhas que são realizadas têm, basicamente, duas origens quando elas vêm das próprias empresas. Uma, a própria descoberta interna de uma falha como essa do caso do envasamento com produtos de limpeza. Ou relatos de próprios consumidores junto às empresas de acidentes ou de riscos de acidente ou de quase-acidente. Então, as empresas têm, naturalmente, essas duas fontes. Então, é importante que o consumidor saiba, no caso de recall, estamos falando de defeito, risco. No caso das cadeiras, por exemplo, a cadeira plástica, qual era o risco? Quebrar. E uma cadeira que quebra pode lesionar uma pessoa que caia daquela cadeira. O risco da cadeira infantil, por exemplo. A cadeira infantil já existe para a segurança da criança que está sendo transportada em um automóvel. No caso dessa cadeira, pelo menos uma delas, que consta no balanço de 2014, havia risco de afrouxamento e talvez soltura do cinto de segurança da própria cadeira. Então, no caso de uma eventual frenagem brusca, aquela criança poderia, não é que todas as cadeiras tinham, mas só a possibilidade já gera obrigação. Então, acho que aí são alguns exemplos para ajudar no esclarecimento das campanhas. Bom dia, Rodolfo, do Correio Brasiliense. Secretária, ano após ano, muitas dessas empresas são sempre notificadas pela Senacom, mas, ano após ano, continuam respondendo pelos mesmos problemas de recall. O Ministério da Justiça pensa em ampliar um tipo de pena? Tem alguma previsão legal nisso que realmente essas empresas possam ser multadas e se sentir realmente no bolso, porque, enquanto essas empresas não sentirem um peso no bolso, elas, infelizmente, vão continuar lesando o consumidor. Olha, eu acho que muitas delas já são, inclusive, sancionadas financeiramente. Eu acho que nós estamos inaugurando uma nova sanção a partir de agora, que é a publicização desses dados, a publicização das campanhas que não estão sendo efetivas aos consumidores. numa sociedade da informação, numa sociedade que amadurece cada dia mais, é importante que toda a sociedade tenha essas informações. Hoje em dia, as sanções, principalmente as pecuniárias, elas se arrastam há anos no judiciário e há um provisionamento das empresas para o pagamento, embora entendo que elas tenham, sim, uma função de gerar uma sanção para essas empresas. Agora, uma outra coisa que eu acho importante mencionar, dada a sua pergunta, é que o próprio Código de Defesa do Consumidor não estabelece sanções para aquelas empresas que fazem o recall. Ao contrário, o Código estabelece sanções para quem deixam de fazer recall. Então, a nossa atuação enquanto órgão de defesa do consumidor está muito baseada na lei. Nós não podemos atuar de forma diferente do que está na lei. Embora a lei também não nos obrigue a divulgar os índices de atendimento. Nós estamos fazendo porque entendemos, como você bem colocou, que essa responsabilidade tem que ser das empresas. Por quê? Porque, de um lado, a falha pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a falhas, inclusive as empresas. Só que, de outro lado, não pode, em nenhum momento, gerar um prejuízo ao consumidor. Aliás, é importante salientar que, embora as empresas façam a campanha, elas não se isentam jamais, nunca, da responsabilidade pelo dano causado aos consumidores. por isso que a publicidade desses dados é tão importante, porque isso pode gerar, inclusive em consumidores que foram vítimas de algum dano ou de um problema causado por um defeito em um alimento, em uma cadeira. Às vezes, a pessoa cai de uma cadeira e pensa que o problema é o peso dela. Não, o problema não é o peso dela, o problema é que aquela cadeira não tem a resistência que deveria ter. E aí, de posse dessas informações, os próprios consumidores podem nos ajudar a punir as empresas e, mais que isso, exigir delas uma indenização aos consumidores, o que é também muito comum em outros países. Bom, secretária Thalita, da Rádio Band News. A gente acompanha um caso específico de donos de carros da General Motors, que, há três meses, a empresa anunciou um recal da bomba de combustível, mas os consumidores vão até a empresa e não encontram. Está sendo uma burocracia, uma demora, só que, a partir do momento que a empresa anuncia, ela tem que ter a peça disponível para a troca. Eu queria saber como o consumidor deve se portar e se vocês têm conhecimento desse caso, se já tem alguma medida, enfim. Olha, eu não tenho conhecimento desse caso. Que bom que você está trazendo para nós, até porque encontrei um representante da GM aí e a gente já pode falar com ele sobre esse caso específico. Veja, a campanha do recall ela tem, num primeiro momento, é chamar a atenção para o consumidor do problema. Então, talvez, o fato de não ter a peça naquele instante também não pode atrasar a campanha. Porque nós temos algumas variáveis, por exemplo, como importação, a fabricação, às vezes, de um produto, ela é feita em vários continentes e a montagem é em um determinado país. Então, o que a secretaria normalmente orienta as empresas? Mesmo que vá atrasar um pouquinho, primeiro, que ela responde, o relógio está contando contra ela a partir do momento que isso está atrasando. Mas nunca, em hipótese alguma, atrasar a comunicação. porque muito mais do que a troca, no caso do seu exemplo, da bomba de combustível, muito mais que isso é evitar que o consumidor sofra um acidente por causa, exatamente, desse produto que é inseguro. Então, claro que uma coisa não está descasada da outra, mas é claro que nós também compreendemos as questões de importação e tudo. O que é fundamental é avisar o consumidor que ele está em risco. Claro que, de outro lado, esse atraso tem que ser justificado, por exemplo, no caso que você está comentando, acho que vale, a equipe já está aqui do meu lado, já vou pedir para avaliar essa situação, inclusive, sobre o critério da razoabilidade. Uma coisa é uma greve portuária, é uma situação que gere um atraso. Outra coisa é uma negligência que pode ser motivo, inclusive de sanção por parte da nossa atuação. Alguém mais para fazer pergunta? Você? Renata? Pode passar para ela. Júlia Borba, da Folha de São Paulo. É uma pergunta simples, na verdade, é só porque eu vi aqui que produtos da área da saúde entraram também nessa lista e eu só queria entender o que a gente pode incluir aqui. É só medicamento? Tem mais alguma coisa? Nós incluímos como produto de saúde medicamentos e cosméticos. E cosméticos. Cosméticos. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Então, pode. Oi? Vou fazer o quebra-queixo, secretária. communicate事 ... ... ... ... ... ... O que é isso?